O teleférico que caiu no passado fim de semana funcionou praticamente um mês no abismo. Depois de uma paragem forçada devido à Covid-19, as cabines reabriram a 26 de abril com os freios de emergência desativados e com uma espécie de garfo para evitar que a usina parasse devido a uma série de anomalias que ameaçavam o sistema de segurança. Na manhã de domingo, quando a corda de tração partiu, o teleférico viajou os últimos 300 metros a mais de 100 km hora, foi projetado ao longo de 54 metros e caiu no chão, tirando a vida a 14 dos 15 passageiros a bordo. Estes são apenas alguns dos detalhes da investigação ao caso em apenas 48 horas. A polícia italiana não perdeu tempo e deteve na madrugada desta quarta-feira três suspeitos após uma maratona de 12 horas de interrogatórios. Estão acusados de homicídio múltiplo, condolo, lesões culposas muito graves contra uma criança, a única sobrevivente, desastre por negligência e eliminação de ferramentas. Entre os detidos está o proprietário da empresa Ferrovi del Montarone, o diretor de serviço e ainda o diretor de operações. O acidente em Stresa, na região alpina de Itália, destruiu várias famílias. Uma delas é a da criança de 5 anos que sobreviveu à queda do teleférico e que perdeu os pais, o irmão e os bisavós. O menino continua internado no Hospital Pediátrico de Turim, em estado muito grave.